Gente, olha que vamos aprender a fazer hoje esse delicioso sorvete sensação. Fica comigo até o final, você vai amar. Gente, para fazer essa delícia de sorvete sensação, que você vai precisar de meio litro de leite, 200 ml de chantilly, 200 gramas de açúcar, meia xícara de leite em pó, aqui eu tenho suco sabor morango, geleia de morango, chocolate picado e uma colher de emulsificante. E eu vou fazer aqui também um ganache, aí eu vou pôr um pouquinho de chocolate na vasilha com umas duas colheres de creme de leite, vou levar de 30 em 30 segundos para o micro-ondas. Ó gente, eu vou colocar meu leite, o açúcar, o chantilly, o leite em pó e vou colocar também o meio emulsificante e o pozinho já, o suco sabor morango. Eu vou levar para bater uns 3 minutinhos. Ó gente, eu já bati e aqui quando eu estava batendo, a minha filha estava colocando no micro-ondas de 30 em 30 segundos, ó o nosso ganache. Deixa eu falar, essa geleia que eu fiz já está acabando, já tem no canal, mas o que eu fiz? Eu peguei, cortei os meus moranguinhos, coloquei na panela com meia xícara de açúcar para uma caixinha, aquelas caixinhas de bandejinha de morango, meia xícara de açúcar e eu deixei lá por 5 minutinhos, não ficou muito tempo e olha como que fica, parece aquela calda, é igualzinha aquela calda daquele sorvete famoso do McDonald's, né Mãe? Não fica igualzinho? Fica. E aqui o que eu faço? Eu tenho a minha vasilha para sorvete, ó, essa aqui é 2 litros e aqui eu vou pegar, eu vou colocar um pouco de chocolate aqui, ó, vou colocar um sininho, não, assim, olha isso, para ficar bonito, né Mãe? Sim, porque como que é de sensação e aqui, ó, onde tem essa, essa sobra, eu venho colocando a minha geleia, aí eu vou puxar ela assim, é que ela não está tão grossa, ó gente, fica assim e o que que eu faço? Aqui embaixo, para ficar mais gostoso, eu vou fazendo isso, eu vou colocando e aqui eu vou colocando devagarinho, porque senão ele desce, né, porque o chocolate é pesado, aí você tem que colocar devagarinho e aqui você vai colocando também um pouquinho de geleia. Olha isso, Mãe. Aí fazendo camada por camada, né? Camada por camada. Ó, gente, sobrou um pouquinho de ganache e eu vou colocar aqui só para fazer um agrado, viu? Porque as pessoas comem com o que, né Mãe? Com os olhos. Com os olhos. E aqui, ó, vai ficar uma delícia. Você pode também colocar depois que gelar. Olha isso, gente. Fala que não está lindo, Mãe. O que que você acha, neguinha? Está uma delícia, eu já quero comer, já. Daqui a pouco a gente come aqui, agora acabou tudinho. E agora eu vou levar para congelar, gente. Você pode deixar de um dia para o outro, seis horas também, né Mãe? Dependendo do seu freezer. É, dependendo do seu freezer. Aqui eu vou tampar ele e vou levar, deixa eu dar uma limpadinha aqui, levar para o congelador e quando estiver geladinho eu volto com vocês. Gente, ó o nosso sorvete. Olha que lindo que saiu. Olha, está lindo, né Mãe? Está. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer as bolas. Olha, gente, que delícia que está o nosso sorvete. Gente, ó o nosso sorvete. Aí aqui, se você quiser, você coloca um pouquinho de amendoim. Olha, gente, que delícia. Gente, agora é a melhor hora, né Mãe? Experimentar essa delícia com muito chocolate. A cremosidade desse sorvete, gente, é maravilhoso. E você vê que você só usa o liquidificador, né? Não precisa de batedeira. Esse sorvete é exclusivo para quem não tem batedeira. Nossa, Mãe. Eu sou suspeita a falar, né? Que delícia. Olha, gente, isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha o tanto de chocolate que eu tenho aqui. Olha, Mãe, aqui. Gente. Está muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E a cremosidade. Você pode também depois fazer sorvete. Fazer milk shake com sorvete, né Mãe? Fica uma delícia. Quer experimentar, filha? Ah, eu quero. Você vai amar. Não aumenta aí, neguinho. Não está uma delícia, Mãe? Está muito bom. Gente, quem gostou, curte, compartilha, porque ajuda muito o nosso canal. Dá um joinha aí. Compartilha o nosso vídeo. Porque para aquelas pessoas que não têm batedeira, só faz no liquidificador e fica sensacional. Olha isso, gente. Que maravilha. Sabe, eu tinha muita encomenda na época de Natal e Ano Novo, desses potes tão grandes, né Mãe? Porque o pessoal não queria fazer sobremesa para levar, porque ia passar o Natal na casa de parentes. Então, me encomendava demais esses potes grandes. Então, é uma oportunidade para você também fazer uma renda agora no final do ano. Já divulga, já faz alguns. Faz, assim, bem chamativo. Porque as pessoas comem primeiro com os olhos. Tira foto, faça vídeo, né? Coloca no grupo da família, dos amigos, que você vai ver que você vai tirar uma renda. Tá bom, gente? Faça, que você vai se surpreender com o sabor desse sorvete. Uma palavrinha do dia para você, que se encontra em Salmos 31, 24, que diz assim. Seja fortes e tenha coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Olha isso, minha querida e meu querido. Seja forte, né? Precisamos. Nesses dias, precisamos ser forte e corajoso. E colocar a nossa esperança em Deus, o Senhor. Porque Ele vai nos socorrer, em nome de Jesus. Amados, precisamos pedir a Ele força, pedir a Ele estratégia para viver. Para lidar com as situações desse mundo, dessa vida que a gente está vivendo. Que não está sendo fácil. Mas Ele diz aqui, seja forte e tenha coragem. E ponha a esperança em Deus, o Senhor. Tenha um ótimo dia, um excelente dia. E fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo.